Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas Do Youtube, pessoal, beleza, hoje, 9 de junho de 2023, exatamente, meu filho, de Minas Gerais para o mundo, depois vou te mostrar ele, aqui a rapaziada aqui, meu filho, arrancando a lona, porque parou de chover, não há necessidade mais de ter essa lona aqui em cima, que agora não dá sequência com os trabalhos aqui, top demais, sensacional, olha só, rapaziada em cima da plataforma, fazendo os trabalhos aqui, retirando essa lona, agora é o seguinte, agora vou subir aqui, e vou subir com tudo, aqui na frente tem um caminhão, que lubrifica, as máquinas, está bem aqui na minha frente aqui, vamos chegar, que já é milhão, chegar, já é com tudo, a rapaziada aqui, top demais, olha o poste aí, meu filho, fica veiaco aí, está aqui, olha o caminhão paradinho aqui, bem tranquilinho aqui, aguardando, aqui na frente, chegou esse caminhãozinho aqui, porque esse caminhãozinho veio trazer algum material aqui, olha só, olha só, ah, é o povo aqui da, que vai colocar essa, a tela aqui pelo jeito, olha lá, top viu, top, parabéns, o povo é esse aí, aparentemente, eles são novatos aqui na área aqui, nunca vi eles aqui não, e aqui na frente, a um está vendo aqui, rapazinha ali na minha esquerda, a moto niveladora estava fazendo os trabalhos aqui, e provavelmente, daqui a pouquinho, o povo vai começar a aplicar o pinche aqui, ó, não demora, aqui está uma carreta parada, que essa carreta vem trazer material aqui para o povo aqui do salgado, olha só, aqui é o moxerifado, aqui na rua, arrancar o asfalto de ponta a ponta, olha só, olha só, olha o carro subindo ali, ó, maravilha, olha lá, a moto niveladora vindo ali, ó, não estou falando com você, que eles estão fazendo os trabalhos aqui, ó, olha lá, preparando aqui para daqui a pouquinho, vir aplicando o pinche, daqui a pouquinho, ó, parou ali, meu filho, daqui a pouquinho, vai vir aplicando o pinche aqui, ó, pelo jeito, ó, vem ela voltando, voltando aqui a milhão, eles vão aguardar finalizar lá embaixo, vai demorar um pouquinho lá embaixo, agora aqui é o seguinte, vamos ficar um pouquinho mais alto aqui, para evitar qualquer fadiga, é melhor de passar para cima desses fios aqui, ó, dá para passar por baixo também, mas passando por cima, já fica mais alto, e já olhamos lá na frente lá, como que estão os trabalhos aqui, tá vendo aqui, ó, arrancaram o asfalto, top demais, e aí agora é para parar aqui, essa rua, que não vai ser rua mais, vai ser um passeio para o povo, a multidão acessar aqui o estádio do galão, aqui está no jeito, aqui, no jeito, aqui, meu filho, aqui, ó, está no jeito, colocaram a bica corrida, tudo certinho aqui, ó, agora o rolo está aqui, ó, compactando, ó, rapaziada, o rolo aqui, ó, fazendo esse trabalho de compactação, agora depois tem que fazer o corte aqui, ó, onde esse carro branco passou, fazer o corte aqui, para encaixar do outro lado aqui, ó, aí o povo aqui do viaduto, meu filho, ah, meu Deus do céu, esse tem que dar uma acelerada aí, porque senão eles estão enrolados, vamos mirar aqui, ó, e vamos descer, esse povo que está aqui, ó, eles estão aqui fazendo um teste, rapaziada aqui, ó, vamos descer neles aqui, ó, ó, a rapaziada aí, ó, nessa caminhonetinha, ó, ali, ó, vai chegar lá, vai chegar lá bem pertinho, bem pertinho mesmo, está vendo aqui, pega ali, ó, a bica corrida, pesa, pesa direitinho e faz o teste, olha lá, vai pesar, olha lá, pesa direitinho, aí vai fazer o teste dela, você está bem compactado e tal, que trem toda lá, top demais, sensacional, e aí, meu filho, ele tem que dar, tem uma moça andando ali, ele tem que dar o laudo aí, preciso, viu, não pode dar errado de jeito nenhum, senão ele está enrolado, estou bem baixinho aqui, aqui embaixo, via expressa, ali tem um ponto de ônibus, aqui o povo da grama, eles já até aguardam aqui já, rapaz, olha só, aqui embaixo tem uma rapaziada aqui, vem aqui embaixo aqui, do viaduto, olha o povo ali, joga lá, joga lá bem pertinho, bem pertinho mesmo, é rapaziada, a sinalização, é o sinaleiro, e o teco segurança, olha lá, olha lá, esse rapaziada, o sinaleiro aí, coitado, espaço apertado, porque o povo, reclama de tudo, né meu filho, falou romponte aqui, falou romponte, meu filho, é bateria no osso, meu filho, eu estou com oito minutos e dois de vídeo também, voltar para cá, e voltar para cá milhão, então é isso aí pessoal, inscreva-se em nosso canal, deixa seu like, comente, compartilha, e desejar, o meu muito obrigado, e até, o próximo vídeo, meus amigos, e minhas amigas do YouTube, um abraço pessoal, fica com Deus todo mundo, e eu, meu filho, voltando aqui, voltando a milhão, começou até a pitar, começou a pitar, meu filho, é bateria no osso, meu filho, deixa eu voltar, e voltar com tudo aqui, um abraço, a todos, voltando, e voltando a milhão, meu filho, voltando, e voltando com tudo, e voltando, e voltando a milhão, e voltando para cá, Obrigado.